Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Araújo e sejam todos bem-vindos a RecMídias. Neste vídeo aqui é um vídeo especial, porque é o primeiro unboxing que eu vou fazer no canal. E dessa vez, como vocês já viram aí no título, será o unboxing de um plate de engate rápido com longarinas. É isso mesmo. Comprei isso para incrementar um pouquinho mais a minha câmera. E eu vou mostrar aqui para vocês de como montar ele na câmera e de como fica. Este aqui é o plate de engate rápido com as longarinas. Comprei ele no Mercado Livre. Chegou bonitinho na caixinha da Max Grua. Vou deixar aí o site deles para vocês darem uma conferida lá. Tem vários produtos lá também. E este aqui eu acabei adquirindo no Mercado Livre. Que eu vi lá em uma postagem do Johnny Sue. Um vídeo lá do Johnny Sue. Que ele usa um deste aqui. Que ele até montou um cage junto, uma gaiola junto. Incrementado aqui nessa longarina. Que ele fez de PVC e tudo mais. E eu olhei e resolvi comprar para testar. E vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Bom, primeiramente existem dois tipos de botões aqui. Isto aqui você aperta, que vai fazer sair esta parte aqui de cima. E isto aqui é para você prender esta parte pequena de cima aqui. Você apertando ela, você não consegue mexer. Agora, se você soltar ela aqui, aí você consegue mexer para frente ou para trás. Tem o parafuso aqui, né? Que vai ligado a câmera. Este parafuso aqui vai ligado a câmera, né? E você pode ajustar isto aqui em cima de um tripé, monopé, de um gimbal, um steadcam. Qualquer coisa que você for utilizar. Vou mostrar aqui para vocês como é que coloca na câmera. Vou pegar a câmera da minha irmã, porque a que eu vou utilizar, eu estou gravando com ela. Então, vou pegar aqui a câmera da minha irmã e mostrar para vocês como é que faz. Tem a parte que você coloca o parafuso aqui. Aí você pode ver qual a distância que você vai deixar o parafuso. Você vai ficar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Depende aí de como você vai colocar no tripé. Você vem aqui, ajusta o parafuso certinho. E para fazer um aperto melhor nele, ou você usa aí uma chave de fenda, ou você pode usar também uma faquinha de manteiga. Faquinha de pão. Vem aqui, ajusta certinho, retinho, né? E faz o aperto. Pronto. Primeira parte está concluída. Você vai deixar assim na sua câmera. Agora, você vai pegar a sua longarina, seu plate, né? Apertar este botãozinho aqui do lado, porque vai dar distância para você encaixar o... Essa partezinha aqui, né? Você aperta ele, coloca aqui e vê mais ou menos a distância que você quer deixar a câmera. Se você quer deixar mais para frente ou mais para trás. Isso aqui, ó. Você pode ajustar. Claro, depois que você ajustou, nesse botãozinho aqui, você aperta ele. Rosqueia e aperta. Porque ela não vai mexer nem para frente nem para trás. E assim vai ficar na sua câmera. Claro que essa aqui é uma câmera DSLR. Mas pode servir também para outras câmeras. Eu acredito que pode servir para outras câmeras também. Então, ele vai ficar assim, ó, bonitinho. E para você colocar no seu tripé, no monopé, você pode utilizar este engate aqui, ó. Que vai no tripé ou no monopé. Você vem aqui, acha qual que é o buraquinho certo para rosquear. Esses furos aqui tem furo que é de um quarto. De um quarto e de três oitavos. Um quarto e três oitavos. Então, você escolhe qual que você vai colocar. Vem aqui, rosqueia certinho. Aqui, arruma. Ajusta certinho. E vai ficar lá no seu tripé com isso aqui. Tripé, monopé, esteticã, sei lá. Você vai colocar isso aqui. E fica fácil de trabalhar com isso aqui por quê? Aqui você pode incrementar mais coisas. Colocar aquelas cages, né, que é gaiola. Junto para... Que pode ajudar você na... Na hora de você filmar. De ter aquele cage que você segura aqui em cima. Para ter mais firmeza. Aquele outro que você apoia aqui do lado. Para ter mais firmeza na hora de pegar a câmera. Você pode pôr a mão aqui. Para a câmera não ficar toda molenga e tal. Então, você pode utilizar bastante, né. É um produto, assim, que... É legal de se ver. Fica bonito na sua... Na sua câmera, né. Vai dar uma incrementada melhor. Tipo, as pessoas quando olharem e falarem assim. Nossa, a câmera, cara, é top profissional. Tô usando essa aqui de exemplo que é da minha irmã. Que é uma T6 da Canon. Que eu vou colocar na minha, né. Minha Nikon. Então, vou colocar nela. E dá pra colocar várias coisas aqui. Colocar suporte, sei lá. Aí vai dar a imaginação de vocês. Vocês estão vendo aí na tela agora. Um modelo que eu quero deixar a minha câmera. A partir deste modelo que eu quero deixar a minha, né. Que eu olhei, gostei bastante. E vi que dá pra deixar com uma cara melhor, né. Dá pra deixar com uma cara mais profissional a sua câmera, né. E dá pra você fazer várias coisas aqui, né. E colocar. E eu, por exemplo. É... Eu tava... Eu tô elaborando aí com o meu tio. Isso aqui pra colocar na câmera, claro. Vou ter que fazer os furos ainda, né. Pra entrar certinho no... Nesse buraquinho redondinho aqui e tal. Porque vai dar uma... Uma cara diferente na câmera, né. Porque esse aqui é aquele... Para sol. Pra não ter... Tipo, bater direto na câmera e tal. Mas claro, isso aqui é só pra dar mais uma... Tipo, incrementada na câmera, né. Vai ficar um negocinho legal. Vou comprar a cage pra colocar aqui também. Ou fazer, não sei. Aí depende do... De como vai tá. É... Pra colocar também a parte do microfone. É... Um monitor de referência, talvez. Aquela... Luz de LED em cima. Vou incrementar tudo isso aqui. Pra deixar o negócio topzão profissional mesmo, né. E eu vou deixar aqui na descrição. O link, né. Que eu comprei aqui no Mercado Livre. É... Não é um absurdo de caro. É um preço até que bacana, né. O produto é muito bom. Todo ele feito de alumínio, né. Essas longarinas aqui. Elas tem 15 milímetros, né. Os tubos, né. Tem 15 milímetros de diâmetro. E não é pesado. Não pesa na câmera, né. Dá pra você levar aí pra qualquer lugar. Quando você for gravar alguma coisa, dá pra você deixar apoiado. Claro. Se a sua câmera tiver um monitor de referência ou aquela telinha flipada, né. Que dá pra você virar pra um lado e pro outro. Você vai conseguir utilizar melhor. Você deixa apoiado assim no corpo e vai filmando, tá. Vai gravando tudo aquilo que você tiver que gravar. Mas é muito bom isso aqui. Não é pesado. É levinho. Pequeno. Dá pra você levar aí pra qualquer lugar. Colocar na mochila. Junto com o tripé. Junto com câmera. Com tudo. E é um ótimo investimento aí pra você aí ficar no audiovisual. Beleza? Deixa seu like se você curtiu. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Me ajuda aí, por favor. Chegar nos 100 inscritos. Estamos crescendo cada vez mais. Sei que tem poucos vídeos no canal, mas me ajudem a chegar aos 100 inscritos. Comenta aí o que você achou dessa longarina, desse plate com longarina. Se você compraria ou não. Segue a gente nas redes sociais. Que eu tô postando bastante coisa lá. Principalmente os Reels. É assim que se fala. Reels. É assim que se fala. Acho que é. Tô postando bastante coisa lá. Bastante conteúdo. Aproveitando aí esse mês de janeiro. Tá vindo bastante coisa nova por aí. E vamos junto nessa. Beleza? Muito obrigado. Pra você que assistiu até aqui. Não se esquece aí. Deixar o seu like. Compartilhar e comentar o que você tá achando do vídeo. Beleza? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.